A CIDADE NO BRASIL Inês! Anda cá! Deixa-me retirar as coisas do lugar! Onde é que está a porcaria do comando? Tu não sabes limpar a casa e deixar as coisas no sítio certo? Não é possível! Tu não sabes fazer nada! É que eu quero dar a raça para a casa! Fante em根 da N***! Que liga! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está a porcaria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL